Pessoal, enquanto várias multinacionais como a Ford, Nike, Sony e outras deixaram o Brasil no desgoverno do Bolsonaro, ocorre justamente o inverso hoje em dia. Até agora, com o governo Lula, 93 bilhões de reais já estão assegurados para investimentos das montadoras aqui no Brasil. A Toyota, que indicou sua saída do Brasil no governo anterior, já anunciou bilhões de investimentos aqui. A BYD, que é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, está construindo uma fábrica na Bahia. Esse é o Brasil que o bolsonarismo não quer. Não quer que o Nordeste se desenvolva, não quer que o Brasil se desenvolva. A pobreza é o pasto que eles precisam. Pessoal, por favor, ajudem esse início de trabalho a favor da democracia e contra o autoritarismo dessa extrema direita. Deixa o like, comenta sobre a matéria, compartilha muito nas suas redes sociais, inscreva-se e ativa o sininho das notificações, ok? Muito obrigado, forte abraço. Começam as obras da montadora chinesa BYD em Camassari, na região metropolitana de Salvador. A fábrica será a primeira a produzir carros elétricos no Brasil. Os primeiros carros já devem ser montados aqui no final de 2024. A expectativa é produzir 150 mil veículos por ano. Falando que começaram hoje as obras da fábrica da montadora chinesa BYD em Camassari, na região metropolitana de Salvador. A expectativa da empresa é produzir 150 mil carros por ano. Será a primeira fábrica de carros 100% elétricos no Brasil. Tratores e caminhões ligados marcaram simbolicamente o início das obras. Participaram da cerimônia o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente da BYD no Brasil, Tyler Lee. Este momento não é apenas uma marca para BYD, mas também um desmulno de nosso compromisso com a inovação, a qualidade e, sobretudo, com o desenvolvimento econômico e social da Pijão. A fábrica da BYD, a maior fabricante de carros de energia limpa do mundo, será construída do zero, em uma área que faz parte do terreno antes utilizado pela Ford. A empresa chinesa pagou ao governo da Bahia quase 288 milhões de reais pela compra do complexo, que tem mais de 4 milhões de metros quadrados de área total. Em outubro do ano passado, a fabricante lançou a pedra fundamental do projeto, mas só essa semana foi concluído o trâmite burocrático que permite a construção. Os carros que serão exportados deste local levarão a imagem e o nome de Camaçari da Bahia e do Brasil. Muita gente virá a Camaçari para fazer negócios, para conhecer a planta, para entender como funciona aqui. Na primeira fase de obras, serão 26 novas instalações, entre galpões de produção, pista de testes e outras estruturas, que vão ocupar uma área de cerca de um milhão de metros quadrados. As antigas instalações serão destinadas a fornecedores, que vão ajudar na produção de partes e peças dos novos veículos. E o AID decidiu investir no Brasil.